Bebê Fama tá de volta ao vivo pra todo o Brasil com Valesca Popozuda, pois é, ela realiza um sonho com a Paula Fernandes, mas qual é esse sonho, hein? Não tem como negar que Valesca Popozuda mudou e muito desde quando apareceu na mídia do grupo Gaiola das Popozudas. Poderíamos dizer que hoje Valesca é uma outra mulher, mas a cantora já deixa bem claro que essa mudança é só fisicamente. Eu, Valesca, vou continuar sendo a funkeira favelada, sabe? E estar aqui hoje, estou representando toda uma comunidade onde eu comecei o meu trabalho e isso eu devo a eles. O TV Fama encontrou Valesca no prêmio Multishow e ela estava confiante como sempre. Não sempre, né? Eu faço sempre o que Deus quiser. As pessoas falam assim, ah, eu já estou feliz porque eu estou aqui, papapá. Ah, não, gente, eu vim, eu quero ganhar, sabe? Eu acho que esse discurso vale mais. Você tá concorrendo em qual categoria? Ganhar, eu quero, não vou falar que eu não quero. Beijo no ombro com recalque e patalogia Beijo no ombro só para as invejas deste plantão Beijo no ombro só quem fecha com o podia Beijo no ombro só quem tem disposição Mas não foi dessa vez. Tiaguinho com a música Caraca Moleque levou o prêmio. Mas quando o assunto é o namoro com o empresário Diógenes Davi, apesar de estar amando, Valesca prefere não ficar falando muitos detalhes. Eu estou mega feliz, sabe? Foi uma coisa que eu sempre, assim, dividi muito, né? O meu filho, sempre que é uma privacidade de minha família. E isso também desse outro lado que é uma coisa que, assim, o que importa é estar feliz, né? E quem ficou muito feliz dias atrás foi o filho de Valesca. É que ele conheceu a musa do sertanejo. Você realizou o sonho do seu filho, que foi conhecer a Paula Fernanda. Sim, realizei. Meu filho quer conhecer sempre todo mundo. Meu filho fica louco, sabe? Com isso tudo, mas assim, sempre pé no chão, igual a mãe. E você já realizou algum sonho? Eu estou realizando já de estar aqui hoje.